Apostas liberadas Apostas encerradas 74% de apostas da Kuno 26% de apostas No Ninja Vamos nessa Kunoichi Escapa ali do pulinho nas costas do Ninja Ninja vai chegando danada Kunoichi Já li um traz EF, mas jogou na direção errada Kunoichi vai pra cima Tentou o giro, temos a rigidez, não conseguiu prolongar O Ninja tenta pular nas costas, tentou ali Pulinho Deixou um stun, veio logo na sequência com o grebe A Kuno puxa o Vzinho dela rapidamente Primeira vantagem pro senhor Revoquim Revoquim vai nas costas ali O toquinho, mas não consegue conectar A Kunoichi faz a mesma coisa, é um pulando nas costas do outro Que loucura Kunoichi vai pra cima ali, deixa o giro, acaba tomando o stun Agora se for pro chão, grebezinho Cadê aquele talho duplo? Eita nóis Não conseguiu a finalização A Kunoichi levanta Mas toma a última lambida ali na saída E é uma já Já era Kunoichi fatiada Esse round fica na mão do senhor Revoquim Vamos nessa Todo mundo pulando um nas costas do outro Mas ninguém acerta ninguém O Kunoichi ali consegue conectar a rigidez Mas não consegue fazer muito A Kunoichi devolve também ali Opa, a rigidez entrou Traz de F Meu Deus, olha o dano Kunoichi ali com um dano absurdo Darkness released Deixa um estrago em cima do ninjinha Eita nóis O ninjinha puxa o seu buff de classe Mas dá uma lapada só A Kunoichi quase foi explodida Puxou o V E na saída O ninjinha já estava lá Bem coladinho nela Sem desculpinhas Kunoichi Explodida Vitória do senhor Revoquim de 2 a 0 Cê é doido Muito bem Pra quem apostou no número 2 Tá na mão Tá na mão